Meu nome é Miles Morales, e no meu mundo eu sou o único Homem-Aranha. Isso até ele aparecer. Que capinha é essa? Eu acho maneira. Homem-Aranha não usa capa. Beleza, tá pronto? E aí? Quem é você? Eu sou Gwen Stacy. Eu sou de uma outra dimensão. Existem mais quantos aranhas? Olá, amigos. Olá. Não dá pra ficar mais esquisito. Sempre dá, meu amigo. Meu nome é Peter Porker. Como é que eu vou salvar o mundo inteiro? Não pode pensar em salvar o mundo. Tem que pensar em salvar uma pessoa. Miles, cadê você? O Homem-Aranha pode ficar invisível? No meu universo, não. Que incrível, uma reação de defesa. Aí, Peter. Olha a capinha aí.